Assim que ela atravessa o canal do parto, ela se infecta com as bactérias da mãe. Oi pra você que não me conhece, eu sou Hélio do Carvalho e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Começando mais um vlog aqui. Bom galera, já sabe né? É novo aqui no canal, já se inscreva aí embaixo, deixa seu like, compartilha esse vídeo para qualquer amigo seu que vai estar ajudando demais o canal. Vídeo novo aqui no canal é o seguinte, todo mundo está sabendo que essa quarentena aí ninguém está podendo sair de casa de maneira alguma. Porém, aqui em casa a situação já está meia crítica, por quê? Traz só uma olhada. Não tem ninguém! Nada! Como vocês podem ver... Só a luz e o ar, 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 não tem nada. Ah, seu f***u! E a gente vai sair, vai fazer compras, porque a gente precisa comer, porque a fome não espera. Pobre é uma coisa triste. O que que tu tá me vendo aí? Beba uma água. Inclusive eu também vou querer água, me dá um pouquinho. Vou beber uma água aqui também, porque eu não sou de ferro. Esse copo aqui é aquele copo que você compra o Nescau e vem um copo de brinde. Inclusive ele já tá bem suadinho. A gente tá usando bastante o copo. Vamos aí no mercado fazer umas compras. No 3 a gente vai tá lá dentro do mercado. 1, 2... Tcharam! Cheguei! O que a gente faz aqui é pegar um carrinho, obviamente, de máscara, como sempre. A gente não pode sair sem nenhum tipo de máscara. E por incrível que pareça, aqui hoje é uma sexta-feira, o mercado tá bem cheio. Eu esperava que tivesse bem mais vazio do que tá hoje, né? As pessoas estão certas ao saírem de casa. Eu acho que é pra comprar comida, né? Então se é pra comprar comida, pode. Vai ficar em casa morrendo de fome? Toma! Muito obrigado! O objetivo desse vídeo é vocês acertarem mais ou menos a média de quanto a gente vai gastar nessas compras. Não sei vocês... É pra levar um pouquinho pra casa, né? Pra lá em casa o tapão. Eu, Juquinha! O objetivo desse vídeo é vocês acertarem mais ou menos quanto a gente vai gastar em compras aqui no site. No supermercado. Como vocês podem ver, papel higiênico tem muito. Calentar o tobo é quem tá... Ele tá parado! Sai! 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 É mentira! Olha o tanto de papel higiênico. Tem bastante papel higiênico aqui no supermercado mesmo. Primeiro a gente vai começar pelas comidas, né? Normalmente a gente começa pelo arroz, feijão. A gente vai procurar ali já o arroz e o feijão. Pelo arroz, feijão e o arroz e o feijão. Pelo arroz, feijão e o arroz. Vamos pelo arroz. Vamos lá. Tem uma vez. Pegou aqui na seção do arroz. A gente gosta bastante desse arroz cristal aqui. E tem esse outro, Califórnia. Tem um, Califórnia. Tem seu tio João. Seu tio, ó. Normalmente a gente compra no Biomar, mas também a gente não pega o mais caro. Esse barão, ele é gostoso. Gente, esse garotinho aqui. Ele tá R$7,78. Um garotinho batista de macarrão ariane. Adora macarrão. É claro. Aqui, o macarrão não pode faltar. Sem macarrão, não. Você vai levar aí. Não vai levar adiante, que eu não gostei. Vai levar. Derrubaram aqui, ó. Muito obrigado. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha aqui. Olha lá. Look at the top of his head. e hoje que não pode faltar um dois três quatro quatro de galinha quatro olha meu bem esse é um sabor novo eu tenho alergia tá doida camarão eu não tenho aí a gente tem alergia camarão mas pode ser que isso aqui não seja ler não o camarão nem passou aqui perto alô com esse aqui sardinha pegar logo essa sessão aqui toda o outro põe aqui é isso aqui ó molho para salada freche eu acho que freche de refrescante não isso então tem esse aqui é caseiro ó que vai o que maionese ingredientes água óleo açúcar água óleo açúcar porra tudo isso é um pouquinho agora que pipoca de lei né pipoca não pode faltar o pipocão aqui dois litros de óleo é o suficiente já tenho fechado lá em casa e uma e meia e entre nescau e toddy sem dúvida gente eu sou nescau toddy é muito doce e você meu bem prefere nescau ou toddy nescau toddy é muito doce porque toddy é doce e quem não consegue entender isso é porque você é muito jovem deixa aí nos comentários qual é o melhor é bar a parada chata em casa tá faltando o bom brilho né como pôr o bom brilho no carrinho ai no gol! ai no gol! ai no gol! gol! eita porra vai demorar 3 dias pra fazer mais risco sumiu! esse bom brilho sumiu errou errou não acertou dentro do carrinho agora vou fazer montagem eu sou ó meu bem ó você tá precisando de escova de dente? pegar uma dessa pra estragar suas costas essa escova aqui é essencial pra você tirar todas as bactérias necessárias errou aaaah aaaah vai dar certo! a gente gosta muito desse suco tanque só que ele é 1,39 tá bem mais vantajoso a gente levar a polpa de fruta a polpa de fruta normalmente tá custando 99 centavos Aqui galera, popo de puta, lá o popo de suco tang é 1,39 e aqui a popo é 1,59, ou eu prefiro a popo. Tá quente, 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 tá quente. Mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Vou pegar um iogurte aqui com esse aqui. Pô galera, esse aqui foi o carrinho, ó, deu pra encher normal, não ficou nem exagerado e nem vazio. Quanto você acha que vai dar esse carrinho de compra aqui? Eu acho que isso aqui vai dar uns 500 reais. E você? Minha opinião e pela minha experiência e muitos anos de compra, Eu acho que isso aqui vai dar uns 540, 550 reais. Chuta longe do meu, do meu foi 500 reais. Chutei 600 reais, a Ariana chutou 500, foi meu bem? Foi meu bem. E você? Quanto que você acha que vai dar esse carrinho aqui? Será? Deixa aí nos comentários. Ah, o cheiro é bom fazer pra vocês. Pode deixar com o meu olho mesmo. Não quero mostrar o meu olho. Vocês nunca pegam o primeiro produto que fica na frente, porque lá na frente o povo já vai estar espirrado. Então, ao invés de você comprar um trânsito aqui, vai estar aqui pela metade, porque o povo já usou. Então, você pega o do fundo, entendeu? Fia da puta! Agora chegou a hora de pagar, né? Vamos pro caixa. Você fez de propósito. Eu te conheço. Vota aqui, vem se desculpar comigo. A senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Fica bom dia. Ah, que bom dia, sexo. Hum, boiola. Essa bolha, velho. A bolha tá muito grande. Bom, gente, já chegamos aqui em casa. E antes de guardar todas as compras, é óbvio, a gente pegou, colocou tudo ali no chão, né? Que a gente vai separar, inclusive, a gente já começou. Vou botar aqui, essa lista aqui. Não é a parte de cima aqui, né? Isso. E no final das compras aqui, deu, ó. 527 reais e 37 centavos. Como vocês podem ver, a Ariane foi a que chegou mais perto. Lá falou 500 reais aí. Se fosse os 550, eu teria chegado mais perto. Mas como eu falei 600 depois, né? É isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero demais que vocês tenham gostado. Por que você não quer deixar eu abrir a geladeira? Eu tô com a mão, parece que os com isso. Ó, galera, quem não viu o vídeo aí, ó. Quem não viu o vídeo, não tá vendo. Não adianta você falar, não. Quem não viu, não viu, não tá vendo. É, tá bom. Agora vamos lá. Vamos abrir aqui a geladeira, ver o que que mudou aqui. Epa, glória, 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 glória. Isso acabou. Galera, agora sim, tá com cara de geladeira de quarentena. Porque quando você fica em casa, você só sabe comer. E sempre que for possível, a gente vai estar atualizando vocês com os vídeos novos. E é isso aí. Valeu, beijão, é nóis e... Tchau.